Está tudo pronto, agora sim, a tensão foi dada a partida pelo quarto páreo clássico Derby Paranaense 2021, toma a ponta, desce em curte, um correnteiro, infinitivo vai forçando, vai tomando a segunda, caleta em terceiro, Jobs em quarto, primeira passagem, dois filhos, Will Myers por dentro, corre em quinto, toma a quarta, terceira, força e tenta a segunda e toma a segunda por junta, cerca interna, infinitivo tomou a ponta, é a segunda por junta, cerca interna, Will Myers em terceiro, corta, desce em curte, atacada pelo calete lá para fora, que força e toma a terceira, desce em curte, ficou em quarto, Jobsan, aqui por dentro, dois da manda, se atrasou para a quinta, infinitivo, é o ponteiro, Calete avança para fora, tenta a força e toma a segunda colocação, Will Myers em terceiro, um correnteiro, desce em curte, corre em quarto, cabeça, pescoço, levantando para Jobsan, correndo em quinto, vão pegar na retroposta da ponta, infinitivo, no seu dorso, P.B. Braga, mantém meio, curva, um correnteiro, Calete com o Landry, que corre em segundo, Will Myers por junto, cerca interna com a Elisilva, corre em terceiro, atacada pelo Jobsan, Jobsan vai avançando e comprou o Queiroz, toma a terceira colocação, Will Myers ficou em quarto, quinta colocação, para o Desce em curte, com o M. Ribeiro, Calete e Jobsan, vão brigando, Jobsan, vai tomando a ponta, cabeça para Calete em segundo, infinitivo, Desce em curte, avançando para fora, em dois em curte, toma a terceira, Will Myers passou para a quarta, infinitivo, setra, sobre a quinta, vão pegando a grande curva do clássico, Derby Paranaense 2021, na ponta, Calete, sacou a cabeça levantada, para o Jobsan, em segundo, Desce em curte, em terceiro, Will Myers, correndo em quarto, vai se afastando da quinta colocação, infinitivo, vão se aproximando da curva de chegada, olhou por baixo do braço, o joque do Calete, o Leandro Henrique, ele tem cabeça pela linha 2, para o Jobsan, correndo em segundo, Desce em curte, em terceiro, Will Myers, corre em quarto, muito longe, infinitivo, linha 4, 5 e 6, a última colocação, contorna a curva de chegada, e entra pela retornal, na ponta, Calete, em curte, em terceiro, Desce em curte, corre em segundo, Will Myers, passando para a terceira, deixando para o terceiro, o Jobsan, correndo em quarto, infinitivo, muito longe, ao quinto, na ponta, Calete, na chamada para a ação energética, agora, entrou no pau, Calete, pelo Leandro Henrique, ele é ponteiro, levanta em quatro, cinco, correndo, desce em curte, pelo centro, correndo na segunda colocação, Will Myers, em terceiro, o castanho da cara branca, arruin, encarnando para dentro, Jobsan, corre em quarto, e tenta forçar novamente a terceira colocação, Calete, impressionante, vários corpos, vai deslizando, na reia, leve, do Ipon, orbitado, mano, vários corpos, não, perna dispara, um dia inteiro, totalizador, firme e fácil, Calete, cruzando para o disco final, Calete, dispara, cruzando agora, Desce em curte, Will Myers, Jobsan, muito longe, em último, não cruzou ainda, infinitivo, agora sim, cruzou infinitivo, venceu como quis, com enorme facilidade, Calete, número 4 da manta, um filho do Beduíno do Brasil, na Vespero of Love, por Crencil Tide, venceu com os 10 corpos ou mais, sobrou demais, aí, o Calete, hein, Desce em curte, na segunda colocação, do ar a cima, com o M.K. Bira, a L.C., na dor do Will Myers, o terceiro colocado, Jobsan, com o Bruno Queiroz, ficando na quarta colocação, com o infinitivo, muito longe, com o P.B. Braga, vai cruzar na última colocação, ainda não passou o infinitivo, estava muito longe, aí, passou o infinitivo, número 1, com o P.B. Braga no dorso, Calete, sempre a galope, Leandro Henrique no dorso, aí, ele deu uma alertada, duas, para ele começar a fugir, ele na chamada braçal, na tocada energética do Leandro Henrique, ele vai fugindo, vários corpos, com o G.C. na canhota, ali, do M.K. Bira, o Desce em curte, é o segundo, o Will Myers, com o André Luiz Silva, aqui para fora, correnteiro, zero, e o Jobsan, duas paus, com o Chicote na canhota, do Bruno Queiroz, é o quarto, muito longe, o infinitivo, batido, com o P.B. Braga, e o Calete, vai fugindo, com vários corpos, para o disco, vitória, já no endociclo, vitória de Calete, está aí, fazendo pose bonita, para a vitória, mais que a gente, três anos do Paraná, Beduíno do Brasil, na Véspera of Love, porém, só tarde, criação do Ares, São José dos Pinhais, propriedade de Vão Zorre, o treinamento para Menegolo Neto, o Jóquio de André Henrique, do Rio de Janeiro, um tempo de 2 minutos, 10 e 10, para os 2 mil metros, na areia leve do Ipôndra, do Tarumano, Jóquio, eu tenho que ir qualquer precícia,